E fala galera, aqui é o Jornal, gente com mais um vídeo pra vocês e hoje eu vim trazer um vídeo Vim trazer um vídeo pra vocês, provas da escola, provas escolares Mas antes de eu começar o vídeo aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda Se você ainda não me saiu no meu Instagram, tá aparecendo ainda, tá lá pra vocês Siga que tá top pra caralho, o Instagram lá, vai lá, segue Deixa o seu comentário lá na minha fotinha, entendeu? Na minha fotinha Mas provas escolares, véi, é foda, é foda pra caralho Tem a prova lá, tem a prova Brasil, quem sabe que a prova Brasil é uma prova que é do Satanás Ah, essa prova lá é do demônio, eu acho que o demônio botou a mão em cima Vou fazer as questões pra vocês, meus queridos E entrega o professor, porque, véi, que prova difícil é essa de lá Prova Saeb, acho que a prova Saeb é mais razoável, entendeu? E tem a prova escolar mesmo, é prova mesmo pra você pitidiano brincando Porque, véi, é umas provas difíceis, se você não estudar, véi, já era, você já não passa de ano, entendeu? Tem umas provas, véi, tem uns professor também aqui, o bicho tem um olho de águia Porque você não pode afilar não, na prova dele não Se ele vier, você afilar, ele já toma logo a prova Sai de dentro da sala, vai, vai, sai, 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 sai É, eles não deixam não, véi, a pessoa fazendo, enfilar eles deixam, véi Pega logo a prova, já recolha a prova, rasga na sua cara E pede pra você logo sair da sala, véi Eles usam binóculos, véi, na real Eles usam binóculos que é impossível, pô Pode tá filando de qualquer jeito, tá filando, pode seu amigo passar fila e tá lá, vigiando você, pô E tem as pessoas lá que faz a prova com flash, porque eles já respondem logo, eu nunca vi não O professor só faz entregar a prova, véi Quem já ficou terminando, pode ir saindo e ir embora, tá certo aí? Flora, eu terminei Como eu entregar a prova nesse instante? Era que o patarra na frente Boa prova aí pra vocês, pessoal Até a próxima, tchau Por isso que só grava vídeo pra internet Tá achando que tem graça alguma coisa assim, ó Aquelas pessoas lá, véi É rápida demais, pô Dizem que foi o pato que passou na frente Tem gente, pô Estuda, estuda, estuda Chega no meio da prova e esquece até o próprio nome, véi É o mesmo Não estuda e esquece o próprio nome Eu esqueço o meu próprio nome Quando eu vou botar alguma prova Eu tô nervoso, eu vou botar rapidão Mas se vocês gostaram desse vídeo Deixe o seu like Se inscreve no canal se você não for inscrito E se inscreve no meu Instagram Que tá aparecendo aí na tela pra você Próximo vídeo Eu amostrando esse belo microfone Frente, eu falando aqui Deixe o seu like Se inscreve Até o próximo vídeo E tchau Tchau